As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Bem-vindos à Voz do Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos. E fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel uma boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. Hoje temos para fazer uma pequena entrevista com o Mário de Carvalho, o nosso chefe da redação. Mário, muito bem-vindo. Em que ano é que chegaste ao Canadá? Cheguei ao Canadá no ano de 1983. Sim, e chegaste como ilegal ou já com o teu contrato? Como turista. Como turista. E, por exemplo, depois como é que foi o teu desenvolvimento, quero dizer, o teu desenvolvimento com o jornal? Qual foi a tua relação que tu principiastes com o nosso jornal A Voz de Portugal? Nos anos 80 e com 18 anos, já tinha feito a minha escola em Portugal, tinha a necessidade de ter um órgão de comunicação social que fosse de língua portuguesa. Na nossa altura havia a Rádio Centerville e o Jornal da Voz de Portugal. E então, o que me ligava a Portugal naquela altura era o Jornal da Voz de Portugal. Quer dizer que tu fizeste parte também do Rádio Centerville. Sim, fui colaborador do... Foste colaborador, quer dizer, fazias o programa? Sim, cheguei a fazer um programa na Rádio Centerville. Já há dois aninhos. Há muitos anos, é verdade. Mas isso já foi nos fins dos anos 80, princípios dos anos 90, quando fiz o programa, mas sempre impliquei-me muito no centro português de referências social. O centro português, que se chamava de Náutuno, a Rádio Centerville e o Jornal da Voz de Portugal era o órgão de comunicação que consultava tudo nas semanas. Quer dizer, foi uma maneira de tudo meter-se dentro da comunidade e começar também a colaborar com a coletividade. Exatamente, porque ainda me recordo que uma das primeiras colaborações que tive com o Jornal da Voz de Portugal foi quando escrevi um boema sobre... chamava-se A Minha Terra. E ainda me recordo de uma das quadras que dizia... Eu sou da Ribeira Cante, terra de muitos pescadores, manto de ver do atraente, ilha de São Miguel Assuntos. Bonita quadra. E quer dizer, Mário, tu continuas ainda com essa coisa, com essa veia da poeta? Sim, continuo. Agora menos do que antes, porque tenho tido muito trabalho e tenho pouco tempo para escrever. Mas tenho muita coisa escrita, sobretudo quadras e cestilhas, que é a rima que é mais gosto. E tenho muita coisa escrita e um dia desses talvez vai a pôr aquilo em pratos limpos. Será muito bem, será muito bem vindo. E qual é a tua relação, como é que foi, na tua profissão, qual foi a tua profissão que tu agora, presentemente, ocupas? Eu já estou desde 1987 a trabalhar na mesma empresa, que antes se chamava São Pierre Maintenance, onde muitos portugueses já trabalharam para essa empresa, ou depois foi adquirida por outra companhia no ano de 2012, a companhia GDI, que atualmente trabalha com eles, quer dizer que já vai com 34 anos na mesma empresa. Não é GDI? Sim, na GDI, onde chamava São Pierre Maintenance e atualmente chama-se GDI. Sim. E continuo a colaborar com os nossos jornalistas, com certeza. Agora, ultimamente, há sido um pouco menos, sobretudo desde que apareceu a Covid, porque a Covid parece que nos tirou a alegria de viver, a alegria de escrever e a inspiração, sobretudo a inspiração para escrever. E durou-nos muito tempo, muito tempo, muito tempo. Já, viadamente, às vezes, digo, não compreendo por qual é a razão que não conheci. Infelizmente, infelizmente é assim. Infelizmente, não foi só na nossa comunidade, mas no mundo inteiro. Sim. Mais uma pergunta, Mário. Tu continuas a ser ainda o chefe de redação. Hoje sou o chefe de redação do Jornal da Voz de Portugal para apoiar e ajudar o CID. Impressivamente o CID, desde o ano de 2005, que começamos a colaborar um com o outro. Sim, sim. E essa colaboração continua, não é? Sim, continua. Tenho sido agora menos e sinto-me muito satisfeito de ter sido o CID a comprar o Jornal da Voz de Portugal. Em 2005, comecei a colaborar mais com o Jornal da Voz de Portugal através do jornal ou a revista, o Assuriano. Sim, o Assuriano. O proprietário de então, que é o Sr. Edwino Martins, que já colaborava de vez em quando. Quer dizer que esse tal Jornal Assuriano, que presentemente não está em emissão, mas foi o Edwino com o Mário Carvalho que criaram esse Jornal. Exato, foi a ideia. E foi em que anos? Em 2005. Em 2005. Quanto anos é que essa emissão durou? Durou 11 anos, até 2016. Foi na altura que o Sr. Edwino ficou doente e ele depois estava com uma farta de tempo e a gente acabou de parar com a modificação. Pois, as nossas vidas modificam, há sempre causas dificuldades, não é? A parte disso, agora queria, Mário, que tu endereçasses uma mensagem de parabéns ao nosso Jornal da Voz de Portugal. Com muito gosto irei fazer esta mensagem só para dizer que o Jornal tem sido a voz de Portugal, mas também a voz de muitos portugueses aqui no Canadá, principalmente na nossa comunidade portuguesa daqui de Montreal. tem sido a alegria de muitos, tem sido o Jornal que informa e que também dá a conhecer o talento e a alma poética de muitos escritores na nossa comunidade. Infelizmente não temos muitos poetas, mas temos alguns. Mas tem sido, tem-se ver que o Jornal, durante esses 60 anos, tem sido um arquivo, tem sido um museu de... Temos escrito algumas páginas de história, queres-te dizer? A nossa comunidade aqui em Montreal ou aqui no Quebec não seria a mesma se o Jornal da Voz de Portugal não tivesse existido, porque é através do Jornal da Voz de Portugal que a se pôde ver a história da nossa comunidade. Isso é muito importante não esquecer que quando alguém quiser saber o que é que aconteceu na nossa comunidade num ano, através sejam as festas, que sejam a nível político, só através do Jornal da Voz de Portugal é que se pôde recolher essa informação, porque não há outro ordem da comunidade portuguesa, ordem de comunicação social da comunidade portuguesa que tenha essa vantagem, que tenha essa riqueza de ser um arquivo daquilo que foi a nossa comunidade, quer dizer, a história da comunidade está registrada no Jornal da Voz de Portugal. E isso é muito importante. E já há 60 anos. E espero que o Jornal continue por muitos e muitos mais anos, porque a nossa comunidade precisa, sei que não é fácil nos tempos atuais devido não só à pandemia, mas toda a revolução que é através da internet e dos Youtubes, que faz com que o Jornal empapel, um órgão de comunicação em papel não é tão fácil de conseguir manter ativo como já foi em anos anteriores. E isso temos que ter em consideração e pedir à comunidade portuguesa, todos os comerciantes, empresas e mesmo as pessoas que não deixam de colaborar no Jornal da Voz de Portugal, não interessa a forma, que seja financeira, que seja colaborar em escrever artigos e para dar sempre essa força a esse jornal, porque ele bem precisa e acho que essa obra não pode acabar assim de um momento para o outro. Temos que ter muito cuidado porque é tão frágil. Hoje em dia os outros de comunicação social são tão frágeis. e a gente vê grandes empresas que tinham jornais e que se foram abaixo porque não conseguem financeiramente manter. Precisamos da ajuda dos nossos comerciantes, dos nossos colaboradores. Todos juntos conseguimos. Exatamente. O Jornal Souza não vai lá de nenhum porque sem a comunidade ele não vai lá. A união faz a força. Exatamente. E o jornal tem sido muito importante para as associações, tem sido muito importante para todas as festas religiosas que se fazem aqui na nossa comunidade. E como eu disse há bocadinho, o Jornal da Voz de Portugal é o arquivo disso tudo. Se a gente quiser ver quem foi os mordongos há 20 ou 30 anos na nossa comunidade, é através do Jornal da Voz de Portugal. Exatamente. Está lá registrado. Está lá registrado. Mário, não tenho mais nada a perguntar, simplesmente agradecer-te em nome da Administração da Voz de Portugal a tua presença aqui e esta pequena entrevista. Obrigado ao Jornal da Voz de Portugal e também queria dar os parabéns a todos os proprietários, a todos os colaboradores, a todos aqueles que de uma maneira ou outra já participaram no Jornal da Voz de Portugal porque sem eles, hoje não podíamos estar a celebrar este tal aniversário, que são 60 anos de vida, 60 anos de informação, 60 anos de alegria, como eu disse há bocadinho e espero que continue por muitos, muitos, muitos mais anos. Muito obrigado, Mário de Carvalho. Parabéns, Jornal da Voz de Portugal. Estou sempre disposto para vos informar sobre a compra ou venda da sua propriedade. Disposto a vos servir sem problemas e a vos assistir para melhor vos servir, com um serviço impecável. Para qualquer pergunta ou informação, contacte a Augusto Fernandes para o 514-992-6938. É para lá que eu vou! A Meceria Saia e Filhos tem sempre produtos de alta qualidade, vindo de Portugal e não só. Temos uma grande variedade de carnes de alta qualidade, frutas e legumes fresquinhos para os nossos clientes. E especiais a todas as semanas. Quando vêm ao Saia e Filhos, vocês não são só clientes, fazem parte da nossa família. Em continuação do nosso programa para a Voz de Montreal, do FPTV, hoje temos uma individualidade da nossa comunidade e bem conhecida, Rua Mesquita. Rua Mesquita, quem é o Rua de Mesquita? Ah, esse sou eu, por enquanto, até que digam o contrário. Mas a verdade é que, bom, eu estou cá desde 1971, portanto fiz 50 anos agora em Setembro. Desde muito novo cá, inseri-me no meio comunitário, primeiro com bonecos para o jornal A Voz de Portugal, depois com o texto, depois houve a guerra do referendo, havia uns quantos exaltados com medo do referendo, diziam-me quase que os cabequazos comiam as criancinhas ao pequeno almoço com manteiga, bem encolados e tal. Bom, de maneira que, passado toda essa fase em que tive trocas de opinião, não só com indivíduos que escreviam para o jornal, como para o próprio barqueiro, de quem eu gostei bastante, embora não negássemos diferenças de pensamentos. Com ele, com outros que eram, eu diria, que dirigiam quase umas pessoas dentro do jornal e que se influenciavam bastante. Quer dizer, estivesse sempre metido no meio jornalístico? Sempre, sempre. É o meio que eu gosto, é o meio que eu gosto e sempre tive pena e continuo a ter pena de que não se possa dar aos jornais que temos aquela projeção que eles merecem. Exatamente. É que há uma coisa, há uma coisa que acontece nos jornais portugueses locais. Normalmente, são todos por... faz-me lembrar aquela história do eletricista que dizia Oh! Eu sou sempre pelo governo! Só não tem culpa que o governo bota todas as semanas. Todas as semanas, exatamente. De maneira que isso aconteceu que realmente havia uma... Eu gosto do jornalismo, mas o jornalismo independente. Quer dizer, que a pessoa diga bem de A, B, C ou D, se tiver que dizer, mas também lhe pode dizer mal de A, B ou C, se tiver que dizer mal. Mas... A imprensa é livre. É livre, em princípio. Sim. Em princípio, a imprensa é livre. E o direito de pensar, o direito de escolher, esses direitos não nos podem ser tirados. Embora já nos tenham tirado alguns, como agora com a história do Covid, já tiraram vários. Entre eles, o direito de aglomeração. As pessoas não se podem juntar, não podem ir ao restaurante, têm que estar na bicha. E depois tem uma pessoa... Mas tu vais para o restaurante com a tua mulher, quer dizer, depois entra a ela e tu ficas na porta. Como é isso? Quer dizer, não tem direito nenhum. Bom... De maneira que... E além disso, há muitas dúvidas cinzentas na volta do Covid. No sentido que... Eu recordo-me, e vocês recordam-se tão bem, que quando esta história do Covid começou, foi em dezembro, janeiro, foi o forte. Em que se acusava a China de ter feito o vírus, criado o vírus, não sei quem, não sei quem. E nessa altura, os nossos dirigentes, entre eles o doutor Arruda, Horácio Arruda, dizia Ah, não, não é preciso pôr máscaras, isto é contraproducente, estarem a pôr máscaras, isto não serve para nada, as máscaras só têm para complicar... Não sei agora, mas... E porquê que eles diziam isto? Apenas porque não tinham em caixa as máscaras. Exatamente. Tiam-nas mandadas todas para a China. Uhum. Anos antes. Sim. E como eles não tinham máscaras prontas para distribuírem pelo pessoal... Não estavam... Na altura não estavam trechados, digamos. E aí nessa altura diziam que não era preciso, que era contraproducente. Depois, quando tiveram as máscaras, já fez... É, aqui já vem, toda a gente vai por máscara, não pode entrar sem máscara de lado nenhum... Não. Por isso é que eu acho isto uma cobalhada muito grande. Isto é uma cobalhada muito grande. Eu chamo-lhe em pandemia, eu chamo-lhe paródia, mas quer dizer... Porque, na verdade, há coisas que não se compreendem. Porquê que aqueles logo em janeiro ainda não sabiam como é que era feito o vírus, nem o que é que podia causar? Já estavam a dizer que daqui para a frente a vida vai ser diferente para toda a gente. Toda a gente vai viver de uma maneira diferente. Temos que viver assim, temos que viver assado. Então eles não sabiam o que é que se passava com o vírus e já estavam a mandar a boca... Sim. Já estavam a precaver o futuro. Pois. Portanto, é que isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porquê que me vêm dizer daqui para a frente tudo vai ser diferente? Mas porquê? Foi. Foi um bocadinho diferente. Foi? Mas cadê? As nossas vidas mudaram. Mudaram por causa da questão das proibições. Exatamente. De não poderem... Os restaurantes fecharam as portas. Fecharam com muito comércio. Obrigaram muito comércio a fechar as portas. Exatamente. De diferentes ramos. Não foi só restauração. Tem muitos outros comércios que fecharam as portas. Indústrias e comércios. Inclusivamente. Eu todos os dias vou tomar um cafezinho ou um Pinortons em Pierre Foll. E fiquei admirado de umas vezes, duas, três ou quatro, não sei. Depois do almoço. Foram sempre às nove horas normalmente. E depois do almoço ia lá. Às vezes ia lá. E chegar lá e a porta fechada. E um painel da porta a dizer que pedimos desculpas aos nossos clientes. Mas a falta de pessoal obriga-nos a não. Ora bem. Porquê? Porquê? Porque o menino Trudeau veio lá da Garderí da Otava e começa a dar quinhentos dólares por semana a todos os jovens estudantes ou não estudantes para eles compensarem. E o estudante recebe quinhentos dólares limpos todas as semanas e diz, Tu estás maluco ou quê? Eu agora vou trabalhar por 50 dólares? Porquê? Não vou. Vou ficar aqui. Então parece que os tipos das estações de vídeo, ok? Parece que dizem que nunca venderam tantos jogos caros, dos caros, como agora. Porquê? Porque eles tinham dinheiro e iam comprar os jogos. Comparavam os jogos aí. Pois é. E o homem queria ter pessoas para trabalhar, que normalmente eram jovens da escola. Estudantes geralmente. Estudantes. E dizem que não têm gente para trabalhar. E esse meio, essa falta, nota-se em todos os sítios. Ou seja, vão ver restaurantes que estão a pedir. Há quanto tempo é que o Romano anda a pedir pessoal para trabalhar? Exatamente. Quer abrir a porta. Quer dizer, eles é que fizeram a falta de mão de obra. Criaram a falta de mão de obra porque, e há outra coisa, é que deixaram de criar a ideia nos jovens de que os 500 dólares que eles recebem, ou receberam, que eram limpos. Não é. Não estão isentos de imposto. Eu também a percebi do PCU. Sim. E pus de parte já uma quantidade de dinheiro porque estou a contar com quantos vieram nos impostos. Com seus incontaxes. A caírem em cima. De maneira que eu disse, oh boy, espera lá. Não, isto agora não. De maneira que tudo isso faz com que altere realmente a maneira de viver das pessoas. Exatamente. O ramo. Foi. Vocês veem, por exemplo, quando os restaurantes estavam fechados, tinha-se fazer a bicha. do açúcar. Isto parece quase a guerra de 48 ou de 49. Mais ou menos. Ok. Que era a bicha do açúcar. Do açúcar. Eu lembro-me desse tempo ainda, porque eu nasci no tempo da guerra. E quer dizer, como é que a malta para... O meu pai, que era um fumador inveterado, tinha que apanhar as barbas de milho, pô-las a secar e depois fazer charutos com aquilo. Aqueles... O que o papel me mortalha. Lembra-te disso? Porque não havia tabaco à venda. O que havia eram os tabacos americanos, o apalmo e coisas assim do género. Era aquele tabaco em onça. Lembras-te? Ei boy. Ei boy. Aquilo era o tabaco em onça. Em onça que aquilo fazia-se uns charutos muito grandes e pronto. O papel me mortalha, isso. De maneira que... Quanto, tudo isso. Agora, jornalismo português no... Eu acho que deve haver um cuidado especial da parte da direcção dos jornais. Quer dizer, de não pôr artigos que sejam demasiadamente... Por exemplo... Eu dou-vos um exemplo. Há tempos, vi num... Do muito conceituado... Jornal. Jornalista. O jornal. O jornal. Exatamente. Dizer que... Dizer que... Uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. De dizer que, nas últimas eleições federais... Um... Que o... Que o... Stefan Arpar... Tinha apoiado o bloco... O bloco quebecoar. O bloco quebecoar. Opa! Não lembra a ninguém que isso pudesse acontecer. A ninguém. Nunca... O Stefan Arpar... Quer dizer... A antiga aliança nacional, não sei quê, não sei quê... Quer dizer... Iria fazer uma coisa dessas. Nunca. Caneladas, digamos assim... Que o jornalismo cai. Porque a malta está a ver aquilo num texto... Num texto de... 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 Sério. Sério. E como se fosse... Um... Uma análise certa. Sim. E realmente... Mas este tipo está doido. Quando é que... É preciso que o tipo seja... 300% ou 400% liberal... Para ir a tentar atacar... Não sei se é sujo... Para além de ser sujo... Não é um lugar... Mas para o Zé Povinho... Para aquele Povinho... Que está ainda muito limitado em... Inteligência... E em análise... Espírito de análise... Vão... Olha... Estas a ver o que este tem? Estas a dizer... Estas a dizer... Bem... Sabes que... Há vezes o jornal inventa... Artigos... Só para que... O jornal tenha venda. É... É... Mas é preferível... Nessa altura, por exemplo... O jornal pode... Fazer várias coisas... Para ter a venda... Sim... Pois... A primeira coisa... Quanto a mim que tenho que fazer... É... Escrever em português... Ser verídico... Ser verídico... Isso é verídico... Exatamente... Ser verídico... Para poder... Dizer... Dizer... Essa é a minha opinião... Não quero dizer... Que vocês vão... Pela minha opinião... Aceitem... Mas parece-me ser... A mais certa... Então tem que ser frio... E dizer... Bom... Isto... Não está muito certo... Por causa daquilo que fez isto... Ou aquilo que fez aquilo outro... E tal, tal, tal... E portanto... Isto pode ter umas consequências... Não é correto... Pode ter consequências... Não é negativas... 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 Porque quer dizer... Perde a credibilidade... Perde a credibilidade... Exatamente... Perde toda a credibilidade... Não há de volta... Não há de volta... Não há de volta... Isto é papel para embrulho... Pois... Isto é um jornal feito... Quando nós sabemos... Eles têm uma quantidade de trabalho enorme... Uhum... Eu lembro-me de... Há muitos anos... Dos anos 70... Eu ter escrito para o jornal para a voz... Portanto dirigido ao Armando... Nessa altura o Armando Barqueiro... Era o Armando Barqueiro... Era o Armando Barqueiro... E foi o Barqueiro... Até... Até... Um dos pioneiros... Foi... Um dos proprietários... E diretor do jornal... Do jornal... Foi... O Armando... Eu... Bom... Como muita gente... Condenava o... O facto de ser papel... Tesouro e cola... E tal, tal, tal... Mas o Armando... O Armando depois... Fez uma série de transformações... O Carlos Luz entrou... E também fez uma boa... As transformações... Sim... Também fez... E pronto... Foi andando... Só por dizer... É que por vezes... Tem... É aí que a direção tem que entrar... É no... Quer dizer... Se vou deixar que... A... Escreva sempre a favor do partido X... X... Mas é que em jornalismo... Não podemos ter partido... Pois não... Temos que ser neutros... É neutro... Ele pode... E até faz parte da ética jornalística... Pois faz... Pois faz... Porque quem não faz isso... Está sujeito... A ser chamado à parte... Exatamente... Agora... Chamada à pedra... Como nós dizemos... É... Mas agora repara... O facto de ser jornalista não profissional... Tira-lhe esse... Digamos... Essa responsabilidade... É... Por exemplo... Nós aqui no nosso jornal... Não temos jornalistas... Não... Temos colaboradores... Pois... Que é uma coisa muito diferente... Não há... Não há... Nem há jornalistas aqui... O Duo Remax com Steven André Gonçalves e David Ferrara estão aqui para vos ajudar na venda da sua propriedade. Nós ocupamos de tudo para uma boa venda para si. Agora falando em jornalismo... Qual foi a tua implicação Raul... Na... Na comunidade... Portanto... Nos jornais da nossa comunidade? Bom... Repara bem... Eu comecei a colaborar direto com a Voz Portugal... Já há uns anos... Já há uns anos... Em 70... Em 70... Em 70... Em 70... Em 71... Em 72... Em 71... Em 71... Não... No final... Em 72... Já comecei a fazer uns bonecos e tal... E depois... Comecei a... Em 71... Em 72... Em 72... Em 70... Presentemente. Como é que eu peguei o Matam que foi feito com a intenção de fazer um programa comunitário mas finalmente a coisa ficou pelo caminho e depois disso então dediquei-me àquilo que estou a fazer agora que é um jornal virtual ABC Porto do Escala. Só para dizer, o que eu procuro é que são 20 páginas, normalmente 20, 21 páginas, 22. E é um jornal semanal? É quinzenal. Ah, é quinzenal. É quinzenal. E eu procuro sempre, para já é bilingue, francês e portugueses. E onde é que podemos adquirir o tal jornal? Não é adquirido, é só por internet. É por internet. ABC Porto do Escala. Ok, ok. Exatamente. Aquilo é... Portanto é um jornal digital. Digital. E é uma brincadeira, para mim é uma brincadeira. É... É... É...